Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E o vídeo de hoje vai falar sobre um pouco... sobre o lado mais emocional do futebol. A gente tenta ser sempre tão racional, vamos ter calma com a base, vamos saber jogar de maneira reativa. Hoje vai ser olhando pro lado do torcedor, olhando pro lado vivo, assim, do futebol mesmo, da provocação, da rivalidade. E tudo mais. Porque o Atlético, nos últimos anos, vem conquistando rivalidades inter-estaduais. O Flamengo virou um grande rival pelos confrontos recentes. O Grêmio virou um grande rival pelos confrontos recentes. Tem a história com São Paulo, que já é mais antiga. E um clube que eu não acho que exista uma rivalidade, mas existe uma desavença muito grande da torcida. Muito mais do lado de cá pro lado de lá, é a torcida do Bahia, com o clube atlético, pela eliminação da Sul-Americana de 2018. Onde eles gravam absolutamente que o VAR errou e dane-se a tecnologia. E foi o VAR que favoreceu o VAR paranaense. E surgiu até a frase de um Atlético, que já tritou, já virou piada. Era pra ser o meu Jair. O Bahia, quando foi eliminado, esse ano, esse ano, já passaram duas temporadas da Copa Sul-Americana. Lembrou 2018 também. Então, é um choro interminável da parte deles. A gente só dá risada. Mas, eu acho que dá pra gente falar muito sobre esse Atlético e Bahia. Porque são dois times de fora do eixo. São dois times que, em algum momento, foram colocados como projetos com muito potencial. Pra ameaçar os 12 grandes. Só que, eu acho que dá pra dizer que o projeto do Atlético deu certo e do Bahia não. E a gente vai tentar entender o porquê. Quando o Bahia se coloca como clube que tá se reestruturando, e realmente se reestruturou financeiramente. E realmente se reestruturou em questão de voltar a frequentar a Série A, conquistar uma Copa do Nordeste aqui, ou uma Copa do Nordeste ali, se imaginou que ia ser um Bahia competitivo, como foi lá na década de 60, como foi um Bahia no final da década de 80, que realmente brigava com os principais times do Brasil na conquista de títulos. O Bahia é um time que tem títulos brasileiros. Então, é uma situação que a gente olha assim e fala, já teve uma relevância muito grande no futebol, só que o projeto de reconstrução que começou antes com o antigo presidente, que agora me falhou o nome completamente, acho que se não me engano é Marcelo Santana, e agora com o Guilherme Benitano, não conseguiu transformar o Bahia nessa potência suficiente pra sair ali do âmbito do Nordeste. Acho que o Bahia é um grande time do Nordeste, mas não voltou a ser um grande time nacional. E o Bahia, historicamente, foi colocado ali em décima terceira colocação. Só que além de 2018, além da dor de cotovelo que a gente colocou neles por passar na Sul-Americana, por ter eliminado eles da maneira que foi, foi cruel. Indiscutivelmente foi cruel o jeito que eles foram eliminados. A gente passou eles ali numa hierarquia do futebol brasileiro, porque se o projeto deles não deram certo, é um projeto que se difere do Atlético, foi uma reconstrução financeira. Mas se os caras gastaram muito dinheiro em jogadores vindo do eixo, embaixo, os caras gastaram muito dinheiro em Clayson, gastaram muito dinheiro em Alione, gastaram muito dinheiro em vários nomes que não conseguiram corresponder, enquanto o Atlético conseguiu o seu sucesso olhando para dentro, prospectando, desenvolvendo jogadores, sendo esperto no mercado, aproveitando situações de mercado. Sabe, essa temporada o Bahia trouxe o Podiguinho, que ganha uma fortuna, trouxe o Clayson, que ganha uma fortuna, tinha trazido o Fernandão, que agora está no West, que ganha uma fortuna. Enquanto o Atlético é mais organizado. Enquanto o Atlético tem uma mentalidade financeira em um projeto esportivo diferente, que é apostar nos jogos, é prospectar peças específicas para montar um elenco forte. E fazendo isso, o Atlético conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, conseguiu ganhar um título internacional, óbvio, que o Bahia não tem, conseguiu ser um time realmente competitivo, não briga por rebaixamento, como o Bahia está brigando esse ano. Sabe, outro nome que o Bahia trouxe para uma fortuna foi o Mano Menezes. Então existe uma parada, uma certa inveja, uma certa implicância, um certo receio, assim, do Bahia, por ver um time que também é fora do eixo, conseguindo executar um projeto que eles não conseguiram. Aí entra a questão da rivalidade. A torcida do Bahia enche o nosso saco lá, enche o saco do torcedor Atlético. A Atlético também pega a raiva dos caras. É natural pegar uma certa implicância, sabe? Aí que entra o gostinho final que a gente pode ter na nossa temporada. Vai ser muito difícil chegar na Libertadores. É fato, vai ser muito difícil chegar na Libertadores e vai ser muito difícil no Xerari ainda sul-americano. E o Bahia está ali, zona de rebaixamento, sai um pontinho, depois volta. Atrapalhar a vida do Bahia vai ser gostoso. Independente de qualquer coisa, atrapalhar a vida do Bahia vai ser muito bom. Sei que o Atlético ainda tem alguns objetivos. Na formação de time, como o time vem jogando, na construção ali de personagens, como o Carlos Eduardo, como o Kaiser, na afirmação de profissionais, como o Toro Oliveira, como o Bernardo Mello. Mas, pô, é legal atrapalhar a vida. A gente vê ali o São Paulo que já afirrou tanto a gente de maneira institucional, de maneira política, sendo atrapalhado pelo Atlético. A gente pode ferrar o Flamengo, a gente pode ferrar o político. Eu acho que o gostinho do torcedor do Atlético, nessa reta final de temporada, vai ser claramente atrapalhar a vida de gente que a gente não gosta. De times que a gente tem uma antipatia. Vamos atrapalhar a vida do Eixo, vamos atrapalhar a vida do Inter, que a gente já atrapalhou, passando retrasado, conquistando a Copa do Brasil. Sabe? Mas do Bahia é especial. Do Bahia é especial. Porque ficar nessa era pra ser o do Jair, é injustiçado. A gente vai ver. A gente vai ver. Era pra ser o seu Jair? Então, toma esse rebaixamento aí. Toma mais essa derrota. Se afunda aí. Algo que a gente tinha que ter feito contra o Curitiba também. Acho que uma vitóriazinha ali no Clássico ia fazer muito bem pra autoestima do torcedor atleticano. Porque foi um ano de muitas frustrações. Se o torcedor atleticano terminar feliz vendo o time jogar de maneira boa, que foi o jeito que jogou no São Paulo, e atrapalhando a vida ali dos rivais, tenho certeza que o torcedor vai ficar alegre. Então, êxito no projeto. Superação na hierarquia do futebol brasileiro. E a vontade de ferrar os caras também. Vamos pra cima. Eu não era pra ser o Bahia, não. Isso eu posso afirmar com toda certeza. E a tabela do Campeonato Brasileiro tá afirmando também. Nosso projeto é muito mais sólido.